Em meio às residências e à unidade de tratamento da Sanepar, prédios públicos também foram afetados pela chuva em Rolândia. Entre eles, algumas instituições de educação municipal também foram atingidas. Hoje no município nós temos 12 escolas e 7 semeis. Nós tivemos esse momento tão trágico para todo mundo, não só para os prédios públicos, mas também para as casas. E assim, nós tivemos algumas situações dentro das escolas e dos semeis que o engenheiro da prefeitura, os engenheiros já estão todos passando pelos locais, fazendo levantamento de tudo o que ocorreu dentro dessas instituições. O muro da escola Monteiro Lobato, no Jardim Santiago, e da escola Parigô de Souza, caíram. E o Centro Municipal de Educação Infantil, Marlido Nascimento Santos, também na região do Parigô de Souza, precisou ser interditado. Nós tivemos rachaduras em todas as escolas e semeis, porém na escola Monteiro Lobato e na escola Parigô caiu o muro da escola, né? E no semei Marlina Cimento, que é o semei do Parigô, ele foi interditado também. Nós fizemos, inauguramos na área o ano passado a ala nova, graças a Deus com a ala nova está tudo ok, porém a ala velha teve um certo problema lá em que nós tivemos que interditar. Então lá está interditado e o que está sendo programado ou pensado para fazer especificamente ali no semei do Parigô? Tá, vou falar de todas as instituições, tá? Os engenheiros, o setor de planejamento da prefeitura já percorreu por todas as instituições, já fizeram levantamento de tudo, isso já foi para a Defesa Civil, né? Isso também já foi lá para a União, então nós estamos esperando homologar tudo isso para ver se virá recursos ou não, que possivelmente virá para esses reparos. Mas está tudo dentro de controle, então os pais podem ficar tranquilos, tá? As aulas que iriam começar no dia 4 de fevereiro, agora precisaram ser prorrogadas para o dia 15. E esta data de início é válida para todas as escolas municipais e semeis. O nosso calendário, ele era para iniciar as aulas no dia 4 de fevereiro, porém nós vamos fazer uma alteração para o dia 15, tá? Por que essa alteração? Nós estamos com uma grande expectativa de que tudo será resolvido antes do dia 15. Então, mas nós, por precaução, nós estamos assim, adiando esse retorno com as crianças para ter segurança, para os pais ficarem mais tranquilos, porque de repente nós retornamos dia 4 e ainda estão acontecendo os reparos e os pais ficam todos ansiosos e preocupados com a situação, né? Segundo a Secretária de Educação, as estruturas que já foram vistoriadas por engenheiros e pela Defesa Civil não fornecem qualquer risco para as crianças que em breve vão frequentar estes locais. Os pais podem ficar tranquilos, tá? O engenheiro está indo em cada lugar, está vendo, analisando tudo certinho. Então, em nenhum momento os pais precisam se preocupar com qualquer situação nesse sentido, tá bom? Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.